Tu és divina e graciosa, está tua majestosa, o amor por Deus esculturado e formada com a cor Da alma da mais linda flor, que mais ativo o amor, que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante pela teu coração Amém